Música 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 Oi pai Onde você está indo pai É No supermercado Pai Pode deixar aquela opção Você ir Pra depois você trocar O último centavo De troco por uma bala SUA PUTA PUTA VOCÊ SOU F*** Minha vida 65 dias de castigo Atrás da porta AGORA Música IMPORTANTE TEM NINGUÉM PÁ PRA TEM NINGUÉM PÁ ATENDER NÃO TEM NINGUÉM PÁ ATENDER NESSA BÓSTA NÃO Ficou 27 centavos, senhor. 2,16 centavos. Eu para ter todas as moedas, 2,16 centavos, eu entro. Tá aqui, ó. Tá tudo em moedas, 1 centavos. Bota essa bosta aí na sacola. Ô, senhor. Não podemos mais dar as chocoletas. Porque é a nova lei. O senhor precisa usar as sacolas ecológicas. Ecológica? Foda-se. Então me dá logo essa porra. Custa... Ô, senhor. Custa 4,50. Como é que é? Agora tem que pagar por sacola de supermercado. Tá vendo? O que adianta ser bonzinho? Olha onde esse mundo foi parar. Pagar por sacolinha de supermercado. supermercado, filha da porra. Ô, viatinho. Eu me recuso a comprar essa sacola. Eu não saio daqui sem uma porra. Que uma porra. Que uma porra. Que uma sacola, tá? Você tá ligado? Ô, meu. Ô, senhor. Eu lá. Precisamos fechar a natureza, precisamos ser ecológica e correto! Ô seu porra! Eu vou te mostrar como eu vou levar essas compras de maneira ecológica! Capite! Já chegamos em casa! Por favor, pode me passar as compras! Tá aqui, senhor! Tá vendo? Ecologicamente correto e não agride a natureza! E olha, pode falar a verdade? Eu vou te conhecer! Agora vocês aprenderam que se o seu supermercado não quiser dar a sacolinha, é ecologicamente correto! Eu sinto desgagatado!